Fala galerinha, tudo bem? Antes de começar o vídeo de hoje, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal que é importante, ativa o sininho, tá? Não esquece. Hoje eu vou passar a videoaula, me pediram muito pra me refazer essa videoaula, só que é uma forma mais fácil, mais simplificada. Dois pra lá e dois pra cá, do grande mestre Boninho, tá? Só que eu vou fazer em dó maior, pra aquela galera que tem dificuldade de tocar rão das pretas, acha difícil. Hoje eu vou tocar em dó maior, pra facilitar na hora da execução, você pegar um pouco mais fácil, tá bom? Então já vai deixar o like nesse vídeo e por favor, tá? Se eu tô te ajudando a tirar essa música, belezinha? Bom, pra quem ainda me conhece, eu sou o Pedrão Samponeiro, professor de Sampona há mais de 10 anos. E se você sonha em tocar qualquer música, em qualquer tom, saber transposição, saber as técnicas pra isso, saber como fazer de uma forma bem simples, fácil e objetiva, só vim aqui no primeiro link da descrição do vídeo, vai lá conhecer o meu curso, aulasdesanfona.com, o melhor curso de Sampona online do Brasil, se você ir lá conhecer, que você não vai se arrepender, belezinha? Então, bora começar a videoaula. E aí galera, meu nome é Pedro, tô aqui no curso do Pedrão há mais ou menos um mês e pouco, quero parabenizar que tô gostando muito do curso, é muito bom, é um cara que atende a gente na hora, da necessidade, né? Então, tem um mês que eu vou estar nesse curso, tô gostando muito, sou aqui da Bahia. Bom galera, começando então aqui a videoaula, tá? Da música Dois Fadas, Dois Pra Cá, do Grande Mestre Boninho, em Dó Maior, certo? Seguinte, pra não ficar muito enrolativo, eu vou tentar passar parte por parte, vou mostrar a execução, tá? Do que você vai fazer parte por parte, tá? Depois eu vou te mostrar o baixo, tá? O que acontece? A primeira frase é essa aqui, ó. Então, essa que seria a primeira frase da música, certo? Então, vamos fazer por partes, ok? Então, começando a execução aqui no Mi, Fá, Sol. Muita gente erra na hora da execução desse tipo de técnica, é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui o dedo tem que estar bem soltinho, então, ó. Você vai fazer Mi, Fá, Sol. E vai fazer, descendo como se fosse uma escada, ó. Você vai ficar tocando o Sol, tá? Tá, então, ó. Tá? Então, vai tocar ali três vezes o Sol, ó. Tá vendo? Aí você vem subindo. E fecha no Ré. Ok? Mais uma vez. Pegou? Então, treina bem essa partezinha aqui, ó. Tá vendo, ó. Deixar bem dinâmico. A primeira frase é completa, ó. Tá vendo? É uma chamadinha singular. E depois começa, tá? Então, ó. Ok? Agora você vai pegar com o dedo cinco, ó. Aqui, ó. Si, Lá, Sol. E vai cair na terça. De Sol com Si. Fá com Lá. Nota singular no Sol. E fecha em sexta aqui, ó. No Mi com Dó. Então, ó. De novo. Pegou com o dedo cinco. Ó. Vai cair na terça. Terça. Singular. Duas vezes, ó. E cai na sexta aqui, ó. Tá? Então, ó. Si, Lá, Sol. Terça. Si com Sol. Fá com Lá. Sol, Sol. Sexta. Mi com Dó. Ok? Então, essa seria a primeira frase que você vai juntar o baixo. Ritmo de Xote. Triangular. Ó. Entendeu? Então, você vai fazer o quê? Dó. Triangular. Você vai entrar, ó. Tá vendo, ó. A primeira chamada, assim, o baixo. Quando você tocar aqui no Mi, o baixo já entra fazendo triangular. E eu tô no Dó aqui nessa primeira frase, tá? Lembrando que essa primeira frase toda é em cima do Dó aqui, ó. Aqui muda pro Sol, tá vendo? Aqui no Sol ainda. Sol. Quando você der dois toquezinhos no Sol aqui, muda pro Dó de novo. Tá vendo? Então, essa primeira parte é no Dó. Depois a segunda é no Sol e volta pro Dó novamente. Tá? Então, seria, ó. Tá? 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 Dó. Ok? Então, essa seria a primeira frase que você vai fazer. Ok? Segunda frase. Essa foi toda a primeira, tá? Segunda frase, você vai repetir tudo de novo. Agora, ó. Então, você vai repetir de novo o Mi, Fá, Sol. Até o Ré. Aí, você vai pegar aqui no Si. É baseio, ó. Si, Lá, Sol, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Tá, ó. Mi, Sol, Ré, Fá, Dó. E faz o Acorde, ó. E faz o Acorde de Dó. E faz o Acorde de Dó. Então, ó. Tá vendo, ó. Então, essa aqui seria a segunda frase da música. Ok? Então, de novo, você vai repetir. Dedo 5. Si, Lá, Sol, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Sol, Ré, Fá, Dó. Ok? No baixo, a mesma coisa. Seguindo a mesma ordem. Viu aí? Então, você vai fazer Dó, Sol, 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 Sol. Clicou no Dó aqui, no teclado. E aí, volta pro Dó de novo. Ok? Terceira frase. Então, ó. Pegando aqui, ó. No Sol. Vai cair em terça. O Dó com o Mi. Toca no Sol de novo. Pegou aqui, ó. O Mi com o Sol. Voltou no Sol de novo. E finaliza no Ré com Fá. Então, ó. Sacou? De novo. Tá, Deusa Vazial. Tá vendo, ó? Tá vendo? Tá vendo? Continuando. No Sol. Agora, pegou aqui, ó. Si, Ré. Pegou agora o Sol de novo com o Ré e o Fá. E fecha no Dó com o Mi. Então, ó. De novo. Ok? Então, essa aqui seria a terceira frase, tá? Então, de novo, ó. Ok? Mesmo assim, é. Mesma lógica. Então, você vai fazer, ó. É bem, ó. Fechou? Última frase. Repé duas vezes. Você vai pegar bem aqui no Dó, ó. Dó, Si, Lá, Dó. Aí, vai pegar Sol, Fá, Mi. Então, ó. Tá vendo? Aí, pegou. Sol, Fá, Mi. Sol. Fá. Mi. Ré. Então, ó. Tá vendo? Agora, eu repetiu aquela mesma frase do começo. Que é aqui, eu pegando com o dedo 5. Aqui no Si, ó. Si, Lá, Sol. Si, Lá, Sol. Fá. U. Mi. Sol. Ré. Fá. Dó. Tá? Então, pegou aqui, ó. Repé de novo. Ok? O baixo continua a mesma coisa. Então você viu? É a mesma lógica Então aqui eu estou usando o baixo de Dó e Sol Tá? Triangular Então tudo ficaria assim agora Primeira parte Segunda Terceira E a parte final Repete Fechou pessoal? Então eu espero muito que vocês tenham gostado Espero muito que ajude a tirar essa música pra vocês Que limpe essa música Deixa eu tentar o mais simples possível Então pra você aí Tirar ela com tranquilidade Tá? Lembrando que divida e faça igual eu Divida por partes Vai encaixando por partes Tá bom? Que com certeza você vai conseguir tirar essa música Da forma bem mais rápida e muito mais simples Lembrando que a frase é a mesma sempre dividida Primeiro Dó Depois Sol Mantém no Sol dois tempos E volta no Dó Um Dois Sol Um Dois Volta de novo Vai em uma lógica Sol Sol Dó Um Dois Sol Um Dois Dó Percebeu? É dois tempos cada um Só a primeira frase que você vai iniciar com o tempo Parana 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 Já muda pro Sol Dois tempos Aí continua Um Dois Um Dois E assim até o final da música Então só a primeira chamada que é um tempo no Dó Já começa dois tempos no Sol Quando você volta pro Dó de novo já começa dois tempos novamente Então é dois tempos no Dó Dois tempos no Sol Cada frase Tá bom? Então espero que você tenha gostado Um forte abraço a todo mundo aí Não se esquece de deixar o like nesse vídeo Se inscrever no canal Tá bom? E se você quiser aprender a tocar sanfona De forma simples e fácil No conforto da sua casa Só vem aqui no primeiro link Da descrição do vídeo Vai lá conhecer o meu curso www.sanfona.com Melhor curso online do Brasil Beleza? Obrigado Valeu E até o próximo vídeo E aí E aí E aí